Fala galera, beleza? Nesse vídeo, nós da revista Moto Adventure vamos passar algumas dicas de pilotagem para vocês. A primeira dica e fundamental é sobre posição de pilotagem na moto. Essa posição de pilotagem vai te auxiliar muito a você andar em sala de terra. Por que? Porque sala de terra tem muito buraco, valeta, pedra e se você tiver com a posição de pilotagem errada, você vai receber todos os impactos e não vai conseguir amortecer nenhum deles. Então essa posição aqui, sentar para frente, ponta do pé na pedaleira e manter o braço para o alto serve justamente para você fazer o amortecimento dessas imperfeições do terreno. E aí E aí